Olá gente, bom dia, bom dia, quinto, quinto gente, gente, mas eu acordei com a dor de cabeça, não sei aonde que eu arrumei essa dor de cabeça, mas ontem eu fui dormir com dor de cabeça e acordei com dor de cabeça e lembrando que eu já tô na época de tomar a segunda dose a partir de segunda-feira e Bela, bom dia! Eu já tomo aí a segunda dose, parece que com 20 dias, né, já fica aí imunizado ou imunizada totalmente, graças a Deus, né, aí eu vou ter que trabalhar, mas tranquila, que tipo, como os meus filhos praticamente só saem de casa pra aula de música, e eu não vou ficar tão preocupada em trazer algum tipo de contaminação pra dentro da minha casa, graças a Deus, em quase dois anos eu trabalhando fora, graças a Deus, meus filhos estão saudáveis, agradeço muito. E falar em filhos saudáveis, né, nasceu aí a filha da... a gente saiu um negocinho aqui, foi hoje à noite, eu acordei com isso aqui inchado, é, acho que alguma coisa me beijou à noite, não foi o boy. Como a gente tinha falado antes, nasceu aí a filha, né, da Sarah Kelly, né, Maria Alice, são duas menininhas e um menininho agora, né, o João, a Ana Alice e a outra esqueci o nome. Mas, né, ela mostrou lá, filmou o parto normal, eu vi a emoção dela lá, é, né, quando ela pegou a bebezinha nos braços, né, que foi colocada assim, praticamente em cima do peito, né, da mãe, né, pra sentir o calor humano. Foi um momento muito lindo, eu lembro, quando eu tive os meus, é, foram quatro gestações, sim, foram quatro, ah, mas eu tava acostumada, não, gente, cada gestação, cada filho que, é, a gente sente o calorzinho humano dele é muito bom, é, é um momento mágico. Você quer ver quando eu mesma ia fazer o pré-natal, é, que eu sentia os coraçãozinhos, eu falo os coraçãozinhos, porque foram quatro, né, então, eu senti aí o batimento dele, ó, gente, é muito lindo, era uma emoção muito grande, eu sou muito emotiva, eu chorava à toa. E, aí, aí, eu vi lá no hospital, né, a churlatina, eu mereço, a churlatina, eu mereço, a churlatina, eu mereço, a churlatina, olha no meu vídeo. Eu não sei se ela teve a neném no hospital particular, no hospital público, eu acredito que deve ter sido no hospital público, mas eu achei o hospital muito estranho, muito estranho, bem diferente do hospital daqui, mesmo que, é, o daqui é um hospital público, um pronto-socorro, mas é muito organizadinho, assim, eu achei mais bonitinho, é, até, tipo, a cerâmica do hospital daqui é bem diferente, é, 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 tipo, é, a, a, a cadeira, é, tipo, aquela cadeira do papai, aqui, aqui, gente, é, que você dorme mais confortável, tipo, você inclina ela, você pode dormir com ela mais inclinada ou abaixar ela mais, é, bem diferente, bem diferente daqui, é, mas, né, é importante que é um hospital, é importante que, é, a neném nasceu com saúde e tudo, ou, gente, mas a Sara Kelly tá baqueada, viu, tá baqueada, eu sei que, gente, depois da, que a gente tem o neném, né, a gente perde, né, peso, perde energia, mas parto normal, gente, parto normal, é, tipo, você sente aquela dor, aquela, né, contrações, depois passa, mas, é, do momento das contrações, até na hora que você tem a criança, você, é, tem aí um desgaste, desgaste físico muito grande, muito grande mesmo, entendeu, e, como ela falou, também, da falta de ar, da falta de ar, após, a, ter tido o bebê, que fica um vazio, um oco na barriga, eu senti falta de ar, não, mas eu sentia um oco, um vazio, parece que tava faltando alguma coisa dentro da minha barriga, aquele vazio, aquele oco dentro da minha barriga, agora, a falta de ar, eu não sentia, mas, após, ganhar o bebê, é uma sensação muito ruim, que, como você já acostumou, ficar nove meses com aquele, dentro da barriga ali, quando sai, é, 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 bem estranho, mas, agora, também, que eu vou dar uma dica, é, pra ela, eu acho que, com o tempo, já que ela tá ganhando bastante dinheiro aí, com o tempo, ela podia fazer uma plástica no nariz dela, é, porque, a, 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 eu não tô falando que, hum, a Sarah Kelly é feia, não tô falando não, né, gente, que também nem bonita eu sou, mas eu tô falando que, por estética, né, é, ela é uma mulher bonita, nova, é, e podia, tipo, é, fazer aí uma cirurgia plásticazinha no nariz dela, ela ia ficar show de bola mesmo, ia ficar mais bonita do que já é, os meninos dela são lindos, o marido também é muito bonito, né, é, o Ilk, e, também, gente, o pessoal tão aí, descendo o sarrafo, e quem? Na Raia Almeida, rasgando seda, gente, ó, meu look de hoje, ó, tá frio, né, calça de moletom, com a blusinha, é, na Raia Almeida, que foi lá, disse que no vídeo, lá da Sarah Kelly, eu nem perco meu tempo nesse comentário, gente, eu também não tenho tempo, que, quando eu vou ver esse pão de prata aqui, pra colocar de molho, e, fazendo lá, amanhã, mexe, andar, amanhã, coatiá, coatiá, pra, pra, pra Sarah Kelly, disse que escreveu um jornal, eu vi isso lá no canal do Ricardo Almeida, é, onde, gente, tem que trabalhar, onde ela rasga a seda lá, disse, faz um elogio danado pra Sarah Kelly, né, é umas mulheres novas, eu já tive meus filhos, gente, é, com a idade, é, só o Felipe, que eu tive o Felipe, é, mais novo, um pouco, mas, é, eu, tipo, dei um intervalo muito grande de Felipe, para os outros filhos que eu tenho, do segundo relacionamento, e, tipo, tenho quatro filhos, tem, mas eu já tô na idade boa, graças a Deus, não vou ter mais, mas, ó, a Sarah Kelly, é, tipo, muito nova pra três filhos, a Raia Almeida, também, muito nova pra três filhos, a Vivi Couto, adoro, tô amando, o, 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 o canal da, da Vivi Couto, gente, tô amando mesmo, entendeu? Vou lá, tô assistindo todos os vídeos dela, não deixei nenhum comentário ainda, mas, qualquer hora dessa, eu vou deixar, ah, a Vivi Couto com quatro filhos, com 28 anos, é, mas, né, o importante é que elas estão cuidando, a, a Vivi Couto, gente, ela é igual a mim, é, a mulher rala, ela é guerreira, as outras também são, mas, até então, ah, entre as três, a Vivi Couto rala mesmo, ela faz o que pode pra não deixar faltar nada pros filhos dela, é, me espelhei nela, sabe, me vi nela de alguma forma, é, aí, diz que a, voltando ao assunto, a, a Raia Almeida foi lá, rasgou, ceda, rasga, é, no Instagram, no, o, aqui no nosso canal, né, na, aqui na nossa plataforma, aqui do YouTube, disse que rasgou ceda, e o pessoal lá, acho que meteu o sarrafo, e fiquei sabendo, gente, que ela perdeu bastante inscritos, né, a Raia Almeida aí, tá perdendo bastante inscritos, porque tá num babado aí, a, a Vivi Couto, ontem, deu uma entrevista, eu assisti no trabalho, mas assisti lá, a, a, o gravado, né, a Vivi Couto, né, desceu o sarrafo, falou todas as verdades aí, sobre o, o ex dela, que é atual da Raia, que já foi atual da Raia, que já voltou pra Vivi, e agora, largou a Vivi, e voltou pra Raia Almeida, mas, por quê? Como a Raia Almeida falou, ele tá, dando um de bom rapaz, por quê? Ele não vai perder a mamata, né, gente? Carro na garagem, casa boa, comida boa, né, pra quem comia salsicha, mortandela, nada contra que eu como mortandela, salsicha, é, sardinha, e hoje tá comendo caviar, então, aí, ele não vai sair, né, pra não perder a mamata, né, gente? Então, gente, deixa eu colocar aqui, pra fazer o carcer, é isso aí, gente, então, é, o negócio tá pegando fogo aí no YouTube, a Raia Almeida perdendo inscrito, eu sei que tá, é, o Ricardo comentando, é, muitos canais aí comentando aí, metendo o sarrafo malho mesmo, entendeu? Porque ela expôs a vida dela, ela expôs, né, que levou um safarrão, e agora fica aí, é, defendendo aí, o agressor, o, o cheira-cheira, né, o pó compacto é Raia Almeida, e o, é, e o pó compacto na vida dela, o pó compacto não anda mais na vida da rainha da sucata, né, aí agora, o pó compacto caiu lá na casa da Raia Almeida, mas não é igual o tontonho, não é o tontonho, mas é parecido, porque também não gosta de trabalhar, gosta de ficar lá comendo do bom e do melhor, e usando pó compacto. Beijo, galera, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, é, o pó compacto voltou aí, prazer social aí de novo. Fui, tchau, bom dia, beijo de latinha.